Vamos saber agora como é que está o valor médio da soja na região sul do país, considerando os dois estados produtores, Rio Grande do Sul e Paraná. Confira conosco então como é que vem essa movimentação, tem queda para o período analisado. Nós temos aqui um mês de levantamento, mostrando que o sul do Brasil tem uma queda no valor médio da soja de 1,17%. Em 10 de outubro, o valor praticado era de R$ 74,75 a saca. Neste 8 de novembro, o valor recua para R$ 73,87 a saca de 60 quilos, com isso mostrando um valor médio no sul do Brasil de 1,17% inferior ao que tinha 30 dias antes. Você acompanha agora o mercado do Rio Grande do Sul em destaque para o período dos últimos 30 dias. Por lá, o valor da saca de 60 quilos do milho caiu 0,67%, saindo de R$ 74,50 no dia 10 de outubro, para encerrar esta terça-feira, 8 de novembro, a R$ 74. A gente até viu nesse período o valor do milho oscilando, chegava a R$ 75 no dia 17 de outubro, voltava a cair no dia 24 e subia no dia 31 do mês, fechando a R$ 74,75. Os últimos dias, no entanto, foram de baixa, fazendo com que agora o cereal registre desvalorização para o estado do Rio Grande do Sul, queda, portanto, de R$ 0,50 no valor de cada saca. Agora, o estado do Paraná. O estado do Paraná tem recuo de 1,73% no período de 30 dias. É o que a Agricultura BR mostra agora. Você confere comigo os dados para o período no Paraná. No dia 10 de outubro, eram R$ 75 a saca. Valor mantido uma semana depois, no dia 17, também eram de R$ 75. No dia 24, subia para R$ 75,25 a saca e subia mais um pouco no fechamento do último mês. No dia 31, alcançava R$ 76,25 a saca de 60 quilos. Agora, dia 8 de novembro, cai para R$ 73,75, configurando, portanto, queda de 1,73% para os valores da saca de 60 quilos da soja no Paraná. E o estado do Paraná está avançando com o plantio da oleaginosa. Até esta terça-feira, 8 de novembro, 80% da área total prevista já havia sido plantada, de acordo com informações divulgadas há pouco pelo Departamento de Economia Rural do estado do Paraná. A situação das lavouras é considerada muito positiva. 99% delas se encontram em boas condições, sendo que algumas já entraram na fase de floração. Se o clima continuar colaborando para o estado do Paraná, os produtores devem retirar dos campos algo próximo a 18 milhões e 300 mil toneladas da oleaginosa.